E aí Ou trocar a marcação e deixar alguém livre E olha isso aí, o Caracaya vai pintar o primeiro gol Gol Do Joinville 3x2 Os gols foram marcados pelo Ferro Um gol contra ele também Naquela ocasião de novo O Caracaya defesa Já passou o Eder, deixou para o Renatinho Renatinho na linha esquerda, vem jogada e saiada Sobra de bola, se manda João Silveira tem pressa para cima, mas de novo Chuta! Você viu a bronca do goleirão? Tá aí Eder Lima Se preparou, bateu com a perna direita Eder Lima Gol Volta a bola aqui atrás Chintou de longe Para fora essa bola Pelo meio O Willis antecipa Volta a bola para o Rafinha Rafinha se manda para o ataque Olha o contra-golpe para o Joinville Vai pintar mais um gol Na trave, na volta Perdeu o Rafinha Olha o replay, Léo Ficou dois contos Miscar mais Olha essa bola Sobrou com o Chinti Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Chefer na linha de fundo Mais uma vez O passe pelo meio A bola passou Tocou para trás Para pintar o gol O Willis Defesaça Operação rápida Tocou para trás Para a finalização Olha aí Quem sabe agora mais uma Limpou bem Linda a jogada E sensacional O Willis Tá pegando tudo Não deixa passar nada LIMI Tocou para trás Obrigado.